E no último domingo do mês de setembro, no dia 29, o Rotary Paranaíba vai estar realizando aí o Churrascando Cautry. E quem vai falar mais pra gente sobre esse evento é a Cristiane Braga. Cristiane, fala pra gente aí desse evento, né, cujo objetivo é ajudar o próximo. Isso mesmo, Dênia. Vem aí o Churrascando Cautry, que vai acontecer no dia 29 de setembro. Um evento da família rotariana para a sua família. Realmente teremos seis horas de entretenimento, música boa, comida liberada, aquele churrasquinho que não pode faltar. E ainda, né, este ano vai ser destinada para a Vila Padre Laô e a Associação São Vicente de Paulo. E também para os nossos projetos do Rotary, que não são poucos, Dênia. Hoje nós temos os projetos de cadeira de roda, camas hospitalares. Temos também o projeto de andadores, de muletas, dentre outros. O qual a gente tem como objetivo principal, né, servir para transformar vidas em nossa comunidade de Patos de Minas. E vai ser na Fazendinha, né, do Parque de Exposições. Isso mesmo. O Churrascando Cautry vai acontecer lá na Fazendinha, no Parque de Exposições, no dia 29, a partir das 12 horas. Já estamos vendendo os convites, todos os companheiros e companheiras da Casa da Amizade e também do Rotary Patos de Minas Paranaíba. Vem como também os voluntários. Temos como ponto de venda a Ramazine, a Cresa Papelaria. Temos também a Drogaria Dotinho, Papiloma Moldura. E tem também a nossa venda online. Já quero convidar vocês, né, para se conectar ao Instagram, arroba Rotary Paranaíba. E Casa da Amizade, PM Paranaíba, bem no link lá da bio, você consegue estar adquirindo o seu convite com valor especial de 70 reais. Você não pode ficar de fora dessa, além de ter uma música boa, comida liberada, aquele preço especial para você juntar a nós. E também vai ter uma variedade aí de atrações, né, quais são elas? Então, as atrações estão assim, para agradar todos os gostos. Zênia, a gente vai ter Isabela Almeida, teremos também Samba do Mercado, aquele sambinha no domingo. Pensa o quanto a alegria vai animar o nosso momento. Teremos também DJ Willian e também Eric Deilo. Vamos agradar a cada um que estiver lá, realmente, para que cada momento seja um momento de alegria, diversão e realmente de muita variedade, para agradar todos os gostos. E além também das variedades aí, na música, né, também vai ter na comida. Isso mesmo, teremos aquele churrasquinho bem saboroso, com aquele tempero do Rotary que você já conhece. Teremos arroz branco, feijão tropeiro, vinagrete, pelotinha com mandioca. Então, pode reservar 29 de setembro para estar com a gente, um almoço delicioso e também a oportunidade de você estar em família. A Dene, teremos também o Espaço Kids. Você que tem criança, pensa, ah, não, vou sair, não vai ter local para a minha criança ficar brincando. Teremos sim esse Espaço Kids para que você possa ficar lá com a monitora, né, e a monitora vai estar cuidando do seu filho enquanto você estará ouvindo ou comendo a nossa deliciosa comida. Então, além de você estar ajudando, né, você também está divertindo. Isso mesmo, juntar, ajudar e diversão em um ambiente só é no Churrascão do Cautro. Vem com a gente!